Vamos doar chuteira, vamos registrar algumas doações para que vocês, telespectadores, internautas, tomem conhecimento do trabalho social que a TV Web Serrinha está fazendo nesta tarde de sábado, dia 21 de janeiro de 2023. Convido aqui o atleta Janderson. O Janderson está chegando por aqui. Janderson, e aí, estava sem chuteira por quê? Porque ela me estourou. Você estourou? Foi. Aí minha mãe não teve condição de comprar. E meu amigo ninho ia arrumar uma para eu. Quer dizer que, no caso, a sua chuteira estourou e a sua mãe sem condição de comprar a chuteira para você continuar o campeonato? Foi. Então, Janderson, a partir de agora você vai receber aqui um par de chuteiras novas. Essa é sua. Obrigado. É sua mesmo, entendeu? A partir de hoje você não vai precisar mais de jogar descalço ou com a chuteira estourada, ok? Obrigado. Muito obrigado. Recebendo aqui agora um dos craques da equipe do Palmeiras do Gangungo, Mariano. Mariano, que também sem chuteira, só meião. Disputar um campeonato só de meião não pode, né? Então, está aqui Mariano, a sua chuteira. Estava precisando da chuteira? Muito. Por que você estava precisando tanto assim? Minha família não tem muita condição de comprar e eu estava jogando com chuteira emprestada. E agora tem a sua própria chuteira? Sim. Está feliz? Muito. Eu quero agradecer o patrocinador que está doando a chuteira. E essa chuteira hoje aqui, tem como inaugurar ela fazendo o gol? Se Deus quiser, né? Fazendo o nosso gol. Inclusive o Mariano vai disputar, dentro de mais alguns minutos, uma partida válida pela Copa Sub-15 na cidade de Bom Jardim, no Agreste Setentrional. E os que receberam a chuteira hoje, segundo informações, vai ser pé quente, né? Vão dar a vitória à equipe do Palmeiras. Se Deus quiser. Então tá bom, Mariano. Sucesso aí e uma boa partida para você. Obrigada. Agora vamos registrar aqui a equipe do Palmeiras do Gangugo de João Alfredo. Os garotos que estavam sem chuteira. Agora todo mundo organizado, todo mundo de chuteirinhas. Aí, ó, a equipe do Palmeiras, lá do Gangugo. Essa equipe de jovens, categoria Sub-15. Onde daqui a pouquinho vão enfrentar o Barcelona, lá da cidade de Machados. Palmeiras de João Alfredo, representando a comunidade do Gangugo, diante da equipe do Barcelona, lá da cidade de Machados. Então está aí, vocês, amigos, telespectadores e internautas da TV Web Serrinha. Estamos ao vivo. Daqui a pouquinho vamos acompanhar a partida entre Barcelona de Machados e Palmeiras, lá do Gangugo, representando a cidade de João Alfredo. Então, vamos lá.